Olá pessoas, bem-vindos ao canal, daqui é o Milhafre e venho apresentar o nosso primeiro jogo de realidade aumentada, o VR. Apesar de não ter equipamento VR ainda, tentem ver este jogo que é possível ser jogado sem equipamento. Mas aconselho ser experimentado com equipamento porque perdemos a percepção de profundidade que nos querem dar neste estilo de jogo. O jogo chama-se Farspace, como podem ver no ecrã, para já contar aqui que não temos muitas opções disponíveis, apenas qualidade fantástica ou boa. Lighter and Darker, algumas linguagens, não há assim mais opções, mas é assim que funciona, a gente põe este ponteiro em cima do que queremos escolher e ele vai ser escolhido. Vai falar aqui de que o desenvolvedor é Alexey Glinski, que tem jogos como Gear Guns 2016, o X-Bear deste ano já, e vai ser lançado também Battle Saga do mesmo desenvolvedor. E também um jogo que me está a interessar muito, Deep Fear, vou tentar trazer para o canal o Deep Fear. Para já, muito obrigado Alexey Glinski pelo... Pelo aqui, para demonstração deste Farspace, que pelas imagens me chamou muito a atenção, pelo detalhe... Já vamos ver, já vamos ver, vamos falar sobre o que é este pequeno jogo, sim pequeno. Tenho a informação que a data de lançamento foi no dia 2 de Julho de 2017, mas apenas estará disponível no dia 28 de Julho na Steam. Faltam 4 dias para este jogo sair na Steam e vou deixar o link do jogo na descrição, assim como o link do desenvolvedor, ok? O Farspace é um filme interativo, praticamente um pequeno filme interativo, infelizmente um pequeno filme interativo, com uma história emocionante e alguns elementos de shooter, de atirador, com diferentes personagens que infelizmente só podemos escolher uma neste pequeno enxerto. Acho que, para se dizerem que teremos vários personagens, talvez teremos algum update do jogo, ou estará em desenvolvimento ainda, acredito que sim. Portanto, temos muito o que esperar. Teremos muitas situações inesperadas que estarão à espera de você no Farspace. É verdade, é muito... Temos que ter escolhas naquele momento e se escolhermos mal, vamos perder a vida, praticamente. O Farspace conta a história dos astronautas que estão a fazer reparações numa estação orbital e que é exposto a um inesperado acontecimento no espaço, algo que eles não podem explicar. Podemos já adiantar, aliás, eu estou a iniciar a história porque o jogo, este pequeno filme interativo, começa assim de repente com esse perigo. Então não explicam nada no que nos é apresentado aqui neste jogo. Para já, não é? Para já. Esperemos alguma atualização. Quando entramos aqui no level 1, vamos logo ver como começa o jogo. Já estamos em perigo. Já estamos em perigo, já temos... Aqui estamos nós. Já estamos em perigo, já temos... Caímos. Escrevamos aqui Stand Up. Ok, levantamos. Podem ver. Adorei as imagens, adorei os fatos. Adorei aqui toda a estética. Mas há coisas que tenho que falar. Primeiro. Por favor. Estar no espaço pode significar não termos gravidade. Mas não ter gravidade não significa falarmos em câmara lenta. Ninguém fala em câmara lenta no espaço. Ninguém fala... Eu vou saltar. Ok? Aí vamos saltar, então temos uma escolha. E como podem ver já estamos com estação em chama. Já temos aqui um... Uou! Um bicho aqui a agarrar o nosso amigo. E nós vamos ajudá-lo claro. Vamos ajudá-lo. É o Mike. Vamos ajudar o Mike. E... Não! 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 Ok. Morremos. Certeza. Exatamente. Morremos na mesma. E assim. Fazemos a escolha. E... Tem que fazer a escolha certa. Que é fechar a porta. E esquecer o nosso colega. Pelo bem. Das outras duas vidas que estão aqui em jogo. O som do jogo é fantástico. Tirando aquela parte de falar em cabraleto. Do resto é hilariante. Esta pequena luta que vai acontecer no espaço. Luta em microgravidade. Deve ser algo fenomenal. É algo fenomenal. Não me estou a recordar de nenhum filme. Em que tenha visto este tipo de luta. Temos tudo estragado por aqui. O nosso colega está chateado por nós termos fechado ali a porta ao outro colega. Nós vamos escapar. Claro. Vamos fugir dele. Ele está maluco. Ele não percebeu que nós tínhamos... Não tínhamos escolha. Tínhamos que fugir mesmo. Tínhamos que... Deixá-lo morrer. Para nós podermos sobreviver. Ele está cheio de ódio conosco. Vamos não. Vamos fugir. A escolha certa é fugir. FUGIR! Dele. Ele está doido. E pensava que ele ia ali. Gosto dos gráficos. Não estou mal. Vamos sobreviver. Não estou mal. A história é assim. Não explicam nada. De repente aparecem aqui os bichos. Temos um... Murro. No capacete. E... Chapum. Não sei se seria possível partir um vidro assim. Com o nosso peso. Com microgravidade. Mas esquece. É filme. Não é? E é um livro. Tudo acontece. Tchau colega. Desculpa. Mas tenho que sobreviver. Este pelos vistos é um escape pod. E o primeiro nível está completado. E é assim que funciona o Farspace. E esta parte é uma parte um bocado a parte. A parte mesmo. Este segundo nível. Temos aqui uns bichos voando para nós. Nós temos que perceber que nós temos. Somos esta pequena criatura. Azul. Com este número 100 em cima. Que é a vida. E que temos que apontar. Dificilmente. Porque não é fácil de saber onde é que nós estamos. A acertar. Nestes bichos que estão a tentar atacar-nos. Vermelhos. Esta é parte de shooter. Do jogo. Que vai demorar algum tempo. E é uma parte em que podemos fazer algum corte. E chegar perto do final. Basicamente é sempre igual. Apenas teremos asteroides. E temos que os destruir também. Ok. Esta parte era um bocado longa. Andamos um bocado para a frente. É sempre igual. E quando se joga pela segunda vez. Já se percebe bem o que temos que fazer. E não é assim tão difícil. Esta parte. Basicamente se repete. E é um pouco chato estar a repetir. Ou a passar tantos minutos. Do mesmo. Num vídeo de demonstração do Farspace. Ok. Estamos quase a chegar. Não podem ver. Estava a pensar eu. Que estava perto do fim. Afinal ainda falta um bocado. É longo. Longo demais. Tem que ser melhorado na minha opinião. Salto. Uou, risquei um bocadinho, a passo fica diferente se apontar para ali, ok, estamos mesmo perto do final da segunda fase, temos aqui dois asteroides a atrapalhar, e aí está a nossa enorme estação, e viemos aqui para uma demonstração da terceira fase, nós vamos explorar, vou escutar uma coisa, é inacreditável como, já vão ver, sim está tudo a arder, temos aqui fogo a sair, temos um cabo elétrico aqui, eu acho que vou fazer aqui o switch, apenas vou mostrar esta terceira fase, não vou mostrar todo o jogo, vou deixar um bocadinho de fome e curiosidade a quem quiser experimentar o jogo, o bom do jogo é precisamente a parte visual, o ambiente do espaço, os fatos do astronauta, podemos encarnar um astronauta numa estação orbital, e para quem gosta do espaço, quem joga jogos espaciais como eu, gosto muito. Ok, ele enfia aqui a mão, aqui dentro, e, vejam bem, um bicho, e o que é que eu faço com o bicho, o que é que é correto fazer, quando estás a ser atacado, por bichos, encontras um bicho a cara do braço, é tocar nele e dizer que ele é amigável, não, isto não, isto é demais, não, não, é como olhar para dentro do ovo, do alien, e dizer, ai que giro, e soltar lá o alien para a nossa cara, e nos matar, é incrível, não, isto não, não pode ser, não pode ser, Ok, temos que abrir aqui a porta, agora temos o nosso bicho, fica ai, no nosso braço, que divertido, vamos abrir, deixar tudo arder, O que fazer, O que fazer, o pod está no arder, o que fazer nela e o que fazer nela e o que fazer nela e este atira nela e fice, atire nela, Vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir Para onde é que vamos fugir Ok, e aqui saltamos Só uma escolha, temos que saltar Ok, e ali está o nosso planeta Podemos acabar aqui a nossa demonstração do Far Space Vou deixar com curiosidade para o resto do jogo Experimentem O jogo é curtinho Eu acho que eles vão melhorar isso Tenho quase certeza que eles vão fazer um update Do jogo, da história Vamos explicar melhor o que é que se passou E continuam a seguir o canal Eu vou trazer mais jogos novos Vou trazer mais demonstrações E vou continuar as nossas séries favoritas Assim como o Team Noob Com o Bola, o Sense, o Jill Vamos ter lançamento de Rockets Está quase o próximo Falcon a ser lançado Portanto Espero que continuem a seguir o canal Não se esqueçam do like E até à vista Não, não, não é assim que eu acabo Pois não Então para com o próximo episódio Que nós também não Bem pessoal, mais um vídeo no canal Espero que tenham gostado Não se esqueçam do like Me ajuda muito a motivar Vou ler os comentários todos Críticas e opiniões Acompanhe o Team Noob E os outros conteúdos do canal Se gostarem inscrevam-se E não se esqueçam do sininho Para receber atualizações Até a próxima E a brejos E a brejos E a brejos